Quem conhece a gaita já sabe quem tá chegando, quem conhece a gaita já sabe quem tá tocando, o Júriu! Patas e cavalo, dança de galinha, o Júriu chacoalhando, olha o cocó-có-có-có começando! Tá na hora do cocó-có, tá na hora da turma do Júriu! O Júriu na gaita bicharando no local, fazendo rock rural, cocó-có-có! O Júriu na gaita bicharando no cocó-có-có, cocó-có! Cocó-có-có!